Mandaguaçu, moradores de um bairro lá de Mandaguaçu estão reclamando da situação das bocas de lobo que está toda entupida. E aí chamaram a turma do Sarsicha para ela fazer a reportagem. Quem foi lá, Raíssa? Vem comigo, Mandaguaçu. Coloca a reportagem no ar. O Balanço Geral está em Mandaguaçu. Esse bairro aqui onde nós estamos é relativamente novo, é o Jardim Catuaí. Mas olha só, os moradores aqui reclamam que falta infraestrutura de todas as formas aqui no bairro. Você está há pouco tempo, né, Vaneide? Você está há quatro meses. Quatro meses que eu moro aqui. Mas você não está vendo as coisas evoluírem? Não, aqui as coisas estão devagar, você vai na prefeitura, você reclama, você liga, eles não dão nenhuma assistência. Já pedi para falar com o prefeito, você não consegue falar com o prefeito porque tem que marcar uma hora e nunca está. Então, assim, o que a gente pede é assim, que ele dê atenção para o jardim aqui, que é novo. É um jardim, assim, que precisa realmente de várias coisas que estão faltando. Estão faltando as fracas nas ruas de identificação que nós não temos. O correio não passa porque não tem identificação. A Copel, no nome da Copel está Rua Projetada 1. A conta de água vem como Vitor Pacola. Então, assim, o correio não passa porque não tem identificação, não tem como a gente, eles fazerem nada. Porque, daí, assim, eles falam assim, como não tem identificação, não tem rua que identifique que é aquela rua mesmo, que realmente seja aquela rua, não tem. Não chega a nada. Não chega a nada. A gente vinha andando aqui pela rua e a gente já passou por várias galerias, bueiros aí que estão abertos, quebrados, um perigo aí para toda a população. Mas a principal preocupação deles é em relação a esse bueiro aqui que está aberto. Os próprios moradores colocaram essas proteções aqui. Foi isso, Sival? É, então, já tem uns 15 dias, mais ou menos, que isso aqui está assim. Agora, há pouco, eu vinha subindo aqui, um senhor que vinha sentindo o contrário, veio dele pegar a direita aqui para descer. Não, ele ia descendo praticamente contra a mão, quase que teve uma colisão, né? Divido esse problema aqui, ó. Divido esse problema porque ele deveria vir por aqui. Ele deveria descer lá, né? Pegou contra a mão aqui quase que bate de frente, né? Bate de frente, ou seja, é um risco para todo mundo agora, né? Já tem uns 15 dias, já foi avisado por causa dessa boca de lobo aqui, ó. Olha como é que está essa situação dessa aí. Muito perigoso. Para causar um acidente aqui, está muito perigoso mesmo. E as galerias aí, a gente vê que está tudo aberto, né? Os bueiros. Os bueiros. Olha a poça d'água ali, dá uma olhada. Aquilo ali, ó. Olha como é que está aquilo ali. Isso aí chove e fica assim, ó. A água não tem para onde escorrer. Escorrer? A boca de lobo provavelmente está estupido ali, ó. É a situação que está, ó. Está complicado. Perigo também, né? Quando chove, confundir, acabar caindo ali, né? E outra, porque mesmo assim, né? Vai indo o carro do lado aqui para lá, vai indo lá para cá. Um vai desviar por causa da poça d'água. Pode acontecer um acidente também, né? Eu já fui lá para a prefeitura umas três vezes para eles limpar esse canteiro aqui todinho. E eles não estão nem aí com a gente. Ainda por cima, ainda essas luzes aqui, essas luzes todas queimadas ali, ó. Aquelas dali, todos. Aí, então, a gente fica desprezado. Eu fui na prefeitura. Aqui eu tenho que estar limpando isso aí. Foi o que eu limpei, ó. Para a água descer ali, ó. Eu estou com vontade de ir embora de novo daqui. Porque não dá para viver assim.